Olá, eu sou a professora Mônica do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e hoje nós vamos falar um pouco do módulo 3 de Matemática. O módulo 3 inicia falando sobre a reta numérica. O que seria uma reta numérica? Para que ela serve? A reta numérica, ela serve para ordenar e organizar os numerais naturais que usamos no nosso dia a dia. Nesta figura, podemos observar uma reta simples com números naturais inteiros e positivos e que estão evoluindo de um em um. Se você conhece a sequência numérica e sabe que ela está aumentando de um em um, logo saberemos que 1, 2, 3, 4 será o número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 será o número 12. Agora nós temos uma outra reta numérica e essa ela não se inicia com o numeral 1, ela começa do numeral 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Para a gente saber de quantos em quantos números está sendo pulado, nós podemos fazer uma continha, pegar o 20 e diminuir por 10, que dará 10. Então a gente já sabe que essa reta numérica está pulando de 10 em 10. Então vamos lá, 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. 70 mais 10, 80. 80 mais 10, 90. Então a gente descobriu esse número oculto aqui, que é o 90. E aqui? Aqui é só a gente saber a metade do número que está sendo pulado. Está pulando de 10 em 10. A metade de 10 é 5. Então o numeral oculto daqui é o 35. Agora a gente tem uma outra reta numérica. Ela começa com o numeral 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Então a gente vai fazer a continha para a gente saber de quantos em quantos numerais ela está sendo pulada. Então a gente vai pegar o 200 menos 100, que dará 100. Ou seja, está pulando de 100 em 100. Então vamos começar daqui. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 mais 100, que dá 900. Só que a gente quer saber o numeral que está entre 800 e 900. Então a metade de 100 será 50. E o numeral escondido, então, será o número 850. Agora nós iremos ver alguns exemplos de reta numérica no módulo 3 da nossa apostila. Estamos agora na página 183 da nossa apostila. E temos alguns exemplos de reta numérica. Vamos lá. Essa começa do numeral 1.005. Logo após, temos o numeral 1.010. Podemos fazer essa continha. 1.010 menos 1.005, que dá 5. Ou seja, os numerais estão de 5 em 5, nessa sequência de 5 em 5. Então vamos lá. 1.005, 1.010, 1.015, 1.020, 1.025, 1.030, 1.035, 1.040, 1.045 e 1.050. Vamos para o próximo exemplo. A nossa reta numérica está se iniciando com o numeral 2.000, logo após 2.010. Então vamos fazer a continha para a gente saber qual é a sequência dessa reta numérica. Então vamos pegar o 2.010 menos 2.000, que dá 10. Então sabemos que a reta numérica é uma sequência de 10 em 10. Então vamos lá. 2.000, 2.010, 2.020, 2.030, 2.040, 2.050, 2.060, 2.070, 2.080 e 2.090. Nosso próximo exemplo começa com o numeral 1.050, logo após 1.052. Então para a gente saber a sequência, a gente vai pegar o 1.052 e diminuir por 1.050, que dará 2. Então a gente sabe que essa sequência é de 2 em 2. 1.050, 1.052, 1.054, 1.056, 1.058, 1.062, 1.064, 1.066 e 1.068. Nosso último exemplo se inicia com 1.800, com o numeral 1.800, logo após 1.900. Então vamos pegar esse 1.900 e diminuir por 1.800, que dará 100. Então a sequência dessa reta numérica é de 100 em 100. Então vamos lá, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, 2.400, 2.500, 2.600 e 2.700. Agora nós vamos aprender a fazer operações na reta numérica. Operações de adição e de subtração. Na página 185 da sua pochila, nós temos alguns exemplos de operações na reta numérica. Iniciando com a adição. Então a primeira continha que nós temos é a 25 mais 29. Faz aí na sua casa essa continha, 25 mais 29. Se você achou o resultado 54, parabéns. Então vamos colocar esse numeral 54 na nossa reta numérica. Vamos lá. A nossa reta numérica se inicia com 25. Depois 30, 35, 40, 45, 50, 55 e 60. O resultado deu 54. Então depois desse 50, nós vamos colocar 4 tracinhos na nossa reta. Então vamos lá, 50, 51, 52, 53 e 54. Então o nosso resultado deu 54. A nossa próxima operação é a seguinte, é a 45 mais 38. Vamos armar essa continha, 45 mais 38. Se você conseguiu achar o resultado 83, parabéns. Vamos colocar esse resultado na nossa reta numérica, sabendo que ela se inicia com o numeral 45. Então vamos lá. 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Nós queremos saber o numeral 83. Então vamos, depois do 80, colocar mais 3. Então vamos lá colocar os tracinhos, ó. 80, 81, 82 e 83. Então o nosso resultado está aqui, ó. 80 e 3. E vamos para o último exemplo. Vamos armar essa continha aí, ó. 15 mais 19. Vamos lá. Arma aí na sua casa, 15 mais 19. Se você achou o resultado 34, parabéns. Agora vamos colocar na reta numérica o resultado 34. 15, 20, 25, 30, 35. A gente quer o numeral 34. Então vamos somar daqui, ó. Do 30 mais 4, 30, 31, 32, 33 e 34. Então, achamos aqui na reta numérica o numeral 34. Vamos lá. Coloquei aqui dois exemplos de subtração. 30 menos 15 e 45 menos 25. Vamos em casa resolver essas operações para que possamos colocar o resultado na reta numérica. Vamos lá. Conseguiu os resultados? Quanto que dá 30 menos 15? O resultado é 15. Então vamos colocar o 15 na reta numérica. 5, 10, 15. Então, achamos aqui, ó. Ok? O resultado. E agora? 45 menos 25, que dá 20. Então vamos lá achar o resultado. 20. Ok? Agora nós vamos falar sobre algoritmo. O que seria um algoritmo? É um conjunto de passos necessários para a gente realizar alguma tarefa. Ou seja, uma sequência de regras, de raciocínio para a gente solucionar algum problema. Agora vamos relembrar alguns termos importantes das operações de adição e subtração. Da adição. Quais são os termos da adição? É a primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. E da subtração? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Lembraram? Nós temos aqui agora uma adição. Lembrando dos algoritmos, a gente vai saber quais são os passos necessários para a gente efetuar essa adição. Então vamos lá. Vamos começar primeiro desta carreirinha aqui, ó. Do 5 mais 6. Quanto que dá? 5 mais 6. Dá 11. Porém, nós não podemos colocar o 11 aqui. Porque aqui é a fileira da unidade e aqui é a fileira da dezena. Então vamos distribuir isso daí. Então vamos colocar o 1 aqui e o 10 da dezena nós vamos colocar aqui, ó. Vamos incluir esse 1zinho da dezena aqui, ó. Uma dezena e uma unidade que dá 11, ok? Então vamos lá. Agora vamos somar a fileirinha da dezena. 1 mais 4 dá 5. 5 mais 2 dá 7. Então o resultado deu 71. Vamos para a próxima operação, que é a seguinte. 72 mais 48. Lembrando que nós precisamos primeiramente fazer esta fileirinha aqui, ó. Então vamos lá, ó. 8 mais 2. Quanto que dá 8 mais 2? Dá 10. Então não dá para a gente colocar o numeral 10 aqui. Então a gente coloca o 0, que é a unidade. E o 1 da dezena aqui, ó. Que representa o 10, ok? Então vamos agora para a fileira da dezena. Então vamos lá. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 4 dá 12. Então a gente coloca o 12 aqui, porque não tem mais nada para a gente fazer em outra fileira. E deu o numeral 120. Agora vamos passar para a subtração. Então nós temos aqui, ó. 175 menos 123. Então vamos lá. Vamos fazer primeiramente esta fileirinha aqui, ó. Ok? Então vamos lá. 3 para 5. Quanto que dá 3 para chegar até 5? Então vamos lá. 3, 4, 5. Então restou o número 2, ok? Vamos para esta. 2 para 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então nós contamos 5. E aqui 1 para 1? 0. Então a continha deu 52. Vamos para a próxima continha aqui, ó. Essa continha é o numeral. 2.385 menos 1.262. Então vamos lá. 2 para 5 dá 3. Ok? 6 para 8. Vamos lá. 6, 7, 8. 2. 2 para 3. 1. E 1 para 2. 1 também. Então o resultado foi 1.123, ok? Agora nós temos esta operação. Vamos lá. 125 mais 136. Então vamos lá. Primeiramente, a primeira fileirinha que é a fileira da unidade. Então vamos lá. 6 mais 5 dá 11. Não podemos colocar o 11 aqui. Vamos colocar o 1, certo? E o outro 1zinho aqui, ó. Ok? Então 11, uma dezena e uma unidade. Vamos aqui, ó. 1 mais 2 dá 3. Mais 3, 6. 1 mais 1, 2. Então o numeral foi 261. Agora, galera, faremos um cálculo mental. Quem quiser pode anotar as operações em uma folha e resolvê-las. Se você quer testar a sua capacidade, preste atenção em todas as dicas para que você anote em uma folha todos os resultados, ok? Então vamos lá. Vamos começar o nosso cálculo mental. Iniciando o numeral 476. Mais 10. Menos 10. Mais 100. Menos 100. Próximo numeral. 261 mais 10. Desse resultado, menos 10. Depois, mais 100. Depois, menos 100. Continuando. 852 mais 10. Vamos lá? Do resultado. Menos 10. Menos 10. Mais 100. Menos 100. Próximo numeral. 758 mais 10. Agora, do resultado. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Mais 100. E agora, menos 100. Então, a gente encerra mais um módulo da nossa apostila, que foi o módulo 3 de matemática. Posteriormente, serão enviadas para casa algumas atividades. Façam com bastante atenção. Fiquem com Deus. Um beijo.